Bom, para finalizar, o que a gente sugere para vocês, como considerações finais? Para que a inovação de fato ocorra, é necessário que vocês conheçam detalhadamente as vantagens, as desvantagens e a aplicabilidade de cada tecnologia. Muitas iniciativas para inovar, às vezes, são fracassadas pela falta de conhecimento da tecnologia por parte da equipe e dos gestores da biblioteca. Então, aquele software não presta, não vale nada. Ah, aquele equipamento não presta, não vale nada. Será que é o equipamento que não vale nada ou a pecinha que está atrás do equipamento? Então, a gente tem que se aperceber essas situações. Outra questão que eu acho muito importante é o fato de que, se vocês querem inovar por meio de recursos tecnológicos, primeiramente, vocês precisam conhecer qual o sentido da implantação da tecnologia, quando ela vai ser implantada, quanto ela vai custar, onde ela vai ser implantada e como essa tecnologia vai ser utilizada. A gente vê muitos projetos serem fracassados, porque, além de envolver recursos, dinheiro, envolve pessoal, envolve tempo, envolve infraestrutura, de uma coisa que foi mal planejada, mal pensada, de que, às vezes, aquele produto, aquele serviço nem era preferido pelos usuários. E aí, você gastou uma série de recursos à toa pela falta de conhecimento e pela falta desse tato de gestão. Para finalizar, acredita-se que é necessário e urgente uma série de competências ao bibliotecário para a gestão de unidades de informação, independente do tipo de unidade, seja ela escolar, pública, universitária ou até mesmo especializada. E eu considero como um aspecto fundamental o domínio de um conjunto de conhecimentos básicos que incluem não apenas os conhecimentos sobre gestão, gestão da informação, gestão do conhecimento, serviços, a qualidade das informações, a qualidade da gestão, mas outras competências como desenvolver a criatividade, proatividade, o chá, competência, conhecimentos e atitudes. Então, a atitude é uma coisa que a gente não consegue mudar na pessoa, então é um desafio. Além de, claro, conhecer novas tecnologias e o interesse por formas, novas formas de interações sociais com o público usuário, tá? Então, se arrisquem, testem novas tecnologias, disponibilizem tempo para estar errando, para estar aprendendo, mas façam isso de forma coletiva, em grupo, uma mão, lava a outra, não esqueçam, botem a mão na massa e busquem novas fontes de conhecimento, busquem parcerias com outras instituições, se arrisquem, inovem, tá? É isso, pessoal. Obrigada pelo convite, Daniela Inomata, nunca pensei que eu pudesse viajar tão rápido assim para Manaus, né? Uma honra estar aqui com todos vocês, desejo sucesso nessa caminhada de vocês e até breve. Tchau, tchau.